Prefeito Fábio Gentil aqui na feirinha da gente também. Prefeito, hoje é dia dos pais e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os pais de Caxias, do Maranhão, de modo geral. O senhor hoje é conhecido no estado inteiro. Com certeza, nós estamos aproveitando esse grande cenário de Caxias, na feirinha da gente, para desejar a todos os pais do Maranhão, que Deus possa abençoar, que Deus possa conduzir sempre com muita saúde e muita sabedoria. Para que nós tenhamos o reconhecimento de nossos filhos e o presente melhor. O amor do filho. Que Deus abençoe. Aproveitar também, agradecer aqui a todos os capoeiristas, nesse dia do capoeirista, aqui na frente da gente, essa interatividade, essa boa relação entre o poder público e toda a população de Caxias. É dessa forma que a gente constrói a cidade que a gente quer. Com muita cor e respeito, acima de tudo, com a participação de todos.